Está preso aqui na delegacia do 3º Distrito Policial um homem identificado como Fernando. Ele é acusado de estuprar a própria prima de 12 anos a primeira vez. Agora a prima tem 13 anos e Fernando é acusado uma outra vez. Não estupei. E como é que tu analisa duas vezes a mesma acusação? Isso tudo começou por um primo meu que foi morar na casa dela. Mas o seu primo realmente fez o ato então? Foi e se embora. Aí jogaram para minhas costas. O pessoal da própria família, do meu padrasto, que não gosta de ninguém lá de casa. Ela foi para o apartamento deles, lá em Teresina, podendo ter ficado na casa da mãe dela. Quando veio de lá, botou na minha cabeça que foi eu. Mais de um ano que eu não falo com essa menina. Você não acha que é muita coincidência duas vezes, Fernando? Rapaz, coincidência se fosse comprovada alguma coisa, que eu mexi com ela. Me pegaram com ela, eu querendo saber o porquê que ela tinha jogado para mim. No momento que você estava com ela, quem viu? A polícia passou, eu parei o carro, estava em um lugar visível ali. A polícia passou e viu. Você estava dentro do carro? Estava dentro do carro. Fazendo o que com ela dentro do carro? Eu queria saber essa história, eu queria saber se fosse parente dela que jogaram para mim. Mas por que em outro lugar, dentro de um carro? Porque era o lugar que eu podia conversar com ela. Não dava para você abrir o jogo não, a casa caiu, velho. Rapaz, eu estou lhe falando a minha versão, é sério. Estou falando a verdade. Sim, então foi teu primo? Não sei se foi ele, mas eu desconfio de outra pessoa que eu também não vou falar. Tenho outra pessoa na jogada? Pode ser o padrasto dela, mas não esse atual. Um que morava em Goiânia, que foi dado como dois anos atrás, que eles ficavam só com ela na casa lá em Goiânia. E ela veio para cá, fizeram o exame. Foi comprovado que ela não tinha sido recente, como ela falou que tinha sido recente, tinha sido eu. A história de Fernando na lente e toda a tela da poderosa TV Antena. Bye! Shhh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!